O papel dos nêutrons é importante na determinação da massa de um átomo. Entretanto, é o número de prótons no núcleo que identifica positivamente o átomo. Se um átomo tem somente um próton em seu núcleo, ele é de hidrogênio, quer o núcleo não tenha nêutrons, tenha um nêutron ou tenha dois. Todos esses três tipos de hidrogênio ou isótopos têm propriedades físicas muito similares e propriedades químicas iguais. Eles existem na forma de gases transparentes incolores. Queimam com uma chama azul muito fraca para formar água. Eles diferem somente em propriedades físicas que envolvem massa.